Regina! Regina, espera! Regina, eu quero falar com você. Ah, os detalhes da obra você pode tratar direto com o doutor Anselmo. Eu não quero falar da obra. Eu quero falar da sua ir da minha fazenda. E o que é que tem isso? Por que você foi embora sem falar comigo? Ah, porque você estava muito ocupada, eu não queria atrapalhar. Tá bom. Você está falando do beijo com a Laura. Um dia você me disse que não gostava dela. E um dia você me disse que um beijo não significa nada. É. É mesmo, você tem razão. Com licença. Espera, espera, eu não terminei. Eu não aguento mais interromper as nossas conversas no meio. E o que você quer conversar comigo? Sobre o que? Sobre os beijos que você andou dando pelo mundo que não significaram nada pra você? Está com ciúmes? Eu? Está com ciúmes em mim. Claro que não. Então, por que você não encara a verdade e diz que sim? Tudo bem. Tudo bem, eu admito. Eu estou morrendo de ciúmes. De ciúmes e de raiva só de pensar em você como uma outra pessoa. Só de imaginar você beijando uma outra mulher que não seja eu. Eu queria saber o que você ia dizer isso. Que solta! Laura, eu vou cobrar um beijo por cada tapa que você me der. Um, dois, três, quatro. Eu vou cobrar. Mas não vai ser agora. Eu amo você, José Maria, eu amo você, eu te amo. Eu vou te amo, você lembra-se do que eu te amo. Júlia, você não vai deixar nada, nem ninguém separar a gente. Júlia. O que foi? Você arrependeu do que disse? Tenho um problema. Que problema? A Laura. A Laura? É. A Laura não significa nada para mim. O que você viu naquele dia, quando você viu a gente junto, foi ela que quis me beijar. Ela que me beijou. A Laura te ama, José Maria. Regina, mas ela sabe que eu não posso corresponder a esse amor. Mas mesmo assim, eu me sinto culpada. Parece que eu estou roubando alguma coisa dela. Regina, para de inventar desculpas. Eu não quero te perder. Eu não vou desistir de você, nem pela Laura, nem por ninguém. As mãos cessaram de chocar o branco. Olhos secos, vem, vem a ti. É. É.